Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui trazendo mais esse vídeo para vocês e como vocês podem ver no vídeo e também no título, o meu primeiro aquário no canal que eu e vocês vamos criar peixes aqui de aquário assim que já foi usado já e até com essa mesa aqui que eu posso falar dele aqui também vem a bomba de circulação que ela sim custa caro vem a bomba super imersa vem também a net e como eu disse a mesa aí que eu tô pretendendo fazer pessoal é tipo fechar aqui fazer tipo um armarinho e colocar a parte de limpeza é limpeza é aí embaixo ficaria da hora aberto mas provavelmente até vou deixar aberto e fazer um mini filtro aqui do lado com um cano também filtro V e é um aquário eu não sei quantos litros ele tem sendo sincero com vocês e ele até sabe que é bonito podem ver ele é assim meu segundo aquário porque eu já tive um aquário é quase desse tamanho mas só que eu era eu era amador assim na é a criação de peixe eu não sabia eu tinha quase 10 anos quando ganhou 10 9 meu aquário e eu achava que água de torneira é dava certo é colocar peixe aí sempre morria depois que o peixe morria é comi os peixe é de lápis quer dizer e e antes do de criar é eu comprei pedra artificial e também um pouco de areia e tudo que foi necessário para um aquário agora não agora eu tenho mais experiência de criar peixe tudo mais aí eu vou comprar peixe é claro a água eu já tenho aí colocar o filtro V que eu preciso para manter a água é 100% sucrissalina pelo menos arranjar uns troncos para estar colocando aí ele vai ficar por por enquanto aqui na garagem aqui de casa olha aí olha o tamanho dele é bonito e essa madeira que é antiga ela era mais alta aí abaixou também para a aquaria ficar mais alto aí abaixou para também tá facilitando a limpeza eu tenho alguns peixinhos ali no ornamental eu também vou em buscar de é também tanto selvagem quanto legítimo e eu já limpei por dentro com vocês podem ver por dentro eu já limpei então um pouquinho de água aqui agora acabei de passar um pano aqui eu vou terminar de limpar ele e e quando chover eu já vou encher ver se é aquário e botar a bombinha para funcionar essa bombinha aqui ela é cara a circulação e também tem um tem de filtração também junto ali dentro tem a bombinha sobremesa que eu vou tá fazendo aqui para vocês é mostra para vocês como que eu vou tá fazendo tem a led aqui que tá funcionando testar com vocês e aí pessoal como eu disse ó e essa fita fita led ela é que eu vi no mercado livre e ela é muito barata esse aqui para tá comprando e tá instalando também tava para entender não é colocar no lago de alvenaria né para ficar bonito à noite e aí eu quero que vocês decidam o que eu coloco aí no aquário tilápias é peixes peixe juntos ou ornamentais e o nosso futuro aquário e quem sabe é quem é mais especializado em em aquários e sobretudo no aquário pode comentar aí que vai tá me ajudando muito e o comentário é muito importante tô lendo todos e aquela parte ali ó pelo visto foi cortado para tá colocando água esse filtro aqui esse circulador e é isso aí isso aqui é o meu novo aquário e se você gostou do vídeo deixa o like aí compartilhe aí escreve no canal é bonito e eu como eu quero que vocês comentem o que vocês acharam do da aquário e não se esquece de comentar qual peixe você quer que eu coloque aqui é o que eu provavelmente posso até colocar para vocês e é isso aí